Música Sou para lá que sou a voz Sai para a noite e horas feia Há nascer a te parar E já me pôs a rezar Para espalhar-me e emergir E andar com o tetafogo E pastor e roguelhão Mas já estou-te a avisar Que eu vou já me mandar A sapateiro e ao bebião Sou para lá que sou imigrante Mas aqui é que estou bem Comecei por ser portanto E agora no instante sou bonita e sou bem Sou para lá que sou estrangeiro Trinta dinheiroes a pirar Mas sou raça espia-seira E aqui sou verdadeiro E depois é meu cu Liguazes assim que liguazes a quatro Liguazes assim que estás todo maral Liguazes assim que liguazes a quatro Liguazes e estás no saco Está tudo bem, está tudo quente Está tudo bem, está tudo bom Onde eu era um palé que se rende E agora sai de rosto Tenho uma ex da raquete Sou o rei do carimbo Trinta shows por ponta Poblá, sou o tontarado Como deve ser, iaó Vou-me vender no maral Há rolê e no opção Alguém viu a madalena Estou aqui à espera dela Para me interzer o mel Sou o palé que sou vai doce Estou aqui no carnaval Toda a gente já me conhece Já me tratas de comer o palé que se tem para ser gau Sou o palé que sou vai doce Estou aqui no carnaval Toda a gente já me conhece Já me tratas de comer o palé que se tem para ser gau Sou o palé que sou vai doce Bebo a água da fontinha Estou à costa no instante Vou gritar a todo mundo Dançar a esta rabinha Ligo a 15, ligo a 14, ligo a 15 Estás todo marado Ligo a 15, ligo a 14, ligo a 16 Estás no saco Está tudo, era, está tudo, quente Está tudo, era, está tudo Hoje eu era o palé que se rende E agora sai de rosto